Tô de peão, sem cap na quebrada No foguetão A morena mais gata, sobe o balão E manda descer as garrafas Se tem aglomeração A gente encosta em brasa Tô de peão, sem cap na quebrada No foguetão A morena mais gata, sobe o balão E manda descer as garrafas Se tem aglomeração A gente encosta em brasa Então desce com a rabá no chão Embriagada de uísque virada dos bailão Então desce com a rabá no chão Embriagada de uísque virada dos bailão Tô de peão, sem cap na quebrada No foguetão A morena mais gata, sobe o balão E manda descer as garrafas Se tem aglomeração A gente encosta em brasa Tô de peão, sem cap na quebrada No foguetão A morena mais gata, sobe o balão E manda descer as garrafas Se tem aglomeração A gente encosta em brasa Então desce com a rabá no chão Embriagada de uísque virada dos bailão Então desce com a rabá no chão Embriagada de uísque virada dos bailão Que virada dos bailão Que virada dos bailão Que virada dos bailão Que virada dos bailão